Estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. Portugal contra a Bosnia-Herzegovina. Sejam bem-vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro, são duas boas equipas, equipas que jogam no futebol apoiado, um bonito futebol de passo e toque. Jogadores aprestam-se para cantar o seu hino nacional. É hora de escutar o hino de Portugal. Jogadores aprestam-se para cantar o seu hino nacional. Vamos lá ver quem é a linha de início hoje.